Música Mãe, cheguei pra ficar Fudeu de vez Bom dia Chega assunto aí de boa, eu cheguei pra ficar E agora? Olha o jeito que eu tô falando Não dá nada não Dez horas Que coisa feia O que a mãe fala? A mãe me aceita? Aceito Cheguei pra ficar cansei da vida de adulto Mãe, quero a casa da senhora Comida Comida de fresca Comida fresca Roupa lavada Suquinho de manhã cedo Tá com saudade da vida Morando com a mamãe Olha só Olha a minha situação Peguei as desprevenidas, gente Que coisa feia Meu bebidão Meu bebidão parece pra duas Não uma pra uma só Mas a mãe me aceita mesmo? Aceito Certeza? Certeza A mala só vem a mala Não vem malinha aí junto, tá bom? Ah não, aqui não Sai fora Eles vão estar em casa Gente, eu pensei que a reação dela Ia ser outra É, a mãe já estranhou, gente Olha isso aqui Vai, vai 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 Vai Não, ele não pediu Ele me viu ali na rua Ficou olhando Eu com a mala Eu fingi que nem vi ele A mãe tá de bebidão ainda fazendo almoço A gente tá fazendo panquete Ai, ai Tem que fazer a capa agora Deixa eu esperar a Elisa chegar Gente, esse vídeo foi bem aleatório Eu queria fazer a trollagem com a minha mãe, né Falando que eu ia voltar a morar com ela Ai, igual já vi vários outros canais fazendo Aí eu falei, vou fazer com a minha mãe Pra ver qual é a reação dela É diferente, tipo assim, não Aqui não cabe ninguém Que não sei o que A casa é pequena Eu pensei que a mãe ia abrir a mala Seguir a vossa aí, porque não cabe, né Pensa Quem fez Olha, eu ponho até Olha, quer ver, gente Eu ponho até roupa dentro da mala É, eu pensei que a mãe ia abrir a mala É, eu ponho até roupa dentro da mala É, eu ponho até roupa dentro da mala Chega com o outro E agora eu vou mostrar pra você O que você pediu Vai dar um pouquinho de pedido É, eu ponho até roupa dentro da mala O que que aconteceu? Meu Deus! Vai embora! Vai embora! Vai embora, vai embora, vai embora Eu vou morar de novo com você Eu só escutei A tia caçula, ele sem entender nada Era assim que queria sair do vídeo Meu Deus! Não, olha a situação da mãe Sim, a mãe tá de bebidó Olha lá, ó Peguei ela desprevenida Eu nem avisei que eu tava vindo Ai, ai, gente, é isso Eu sei que a mãe A reação da mãe ia ser tipo Não, Heloísa Não, a casa não tem espaço Você e sua irmã vão brigar demais Que não sei o que Mas não, ela falou assim Venha, eu aceito Eu aceito a minha estuda, de verdade Ai, mas, gente É tudo uma brincadeira Tudo uma trollagem Mas, enfim, gente O vídeo de hoje é esse Deixa o like, se inscreve Eu nem fiz a intro, gente Pra quem não me conhece Eu me chamo Anny Santana E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu nem fiz a intro Eu saí lá de casa, assim Aleatória E é isso, gente Tchau, beijo Fui Você gravou em casa? Gravei eu levando a mala até a porta Legal Ela é doida Ai, ai American Dream Oh, American Dream E aí E aí E aí Tchau!